Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, hoje para mais um vídeo de raspadinha né pessoal, estou trazendo hoje aqui 4 raspadinhas para testar a nossa sorte e a moeda continua hoje sendo a mesma, não trouxe moeda especial, continua sendo essa de 100 escudos, aquela do Antero de Quental, ok pessoal? Vamos ver aqui, vamos testar a nossa sorte, dado contrário, e vamos testar a nossa sorte, estou trazendo hoje a aranha da sorte, uma 20 vezes, uma grande sorte e uma abelha dourada, vamos ver o que a sorte nos reserva hoje Como vocês sabem, essa aranha da sorte é a gente raspar o símbolo, se encontrar a teia de aranha a gente ganha o prêmio que está embaixo, se encontrar a aranha ganha de imediato 20 vezes, ok pessoal? Então vamos lá começar o vídeo, os nossos símbolos são a ferradura, temos aqui a vela, depois temos aqui a maçã que parece uma teia, depois temos aqui o cofre De seguida nós temos as moedas, pessoal, as moedas não dá para guardar no cofre, mas as moedas são maiores que o cofre Temos as notas, as notas também são maiores que o cofre, depois temos aqui o ouro, de seguida temos aqui o sol E depois temos aqui a escova e por último temos, por último temos, o que que é isso? Um binóculo, é isso mesmo, é um binóculo pessoal, portanto pessoal, nas raspadinhas a 0,20 Não tivemos prêmio Vamos agora para 20 vezes, que consiste a gente raspar aqui os números da sorte Depois ver se nos seus números, que é os nossos números, a gente tem aqui, ok pessoal? Então vamos, os números da sorte nós são o 12 ou 29 E os nossos números são o 20 ou 24 ou 27 ou 18 e o 25 Embaixo, na segunda linha temos o 30, 29 e 30 O 21 O 13, 12, 13 O 19 E por último o 22 Portanto mais uma raspadinha sem prêmio Agora vamos passar para a grande sorte Que consiste a gente raspar aqui o número da sorte E depois ver se a gente tem o número aqui, ok? Vamos raspar primeiro os nossos números Temos aqui o 28 O 11 O 12 com 5 euro O 13 Com 5 mil euro Lá de cá temos o 30 O 16 O 26 Com 2 euro O 14 Com mais 5 mil euro O 30 aqui é com 50 O 16 é com 100 O 28 aqui é com 20 mil O 11 aqui é com 20 E o número da sorte nosso é O 12, pessoal Temos o 12 Então temos nessa raspadinha aqui 5 euros Já não está mal, pessoal, né? A raspadinha custou 2 E ganhamos 5 Estamos no lucro Pera aí, pessoal Deixa eu raspar aqui, ó E a zona aqui Só uma coisa muito importante Nessas raspadinhas É você ter cuidado Porque às vezes você não raspar aqui Você acaba raspando essa área aqui Que diz não raspar E se você tiver um prêmio grande E for pra Santa Casa E essa área tiver raspado Você não ganha o prêmio, ok, pessoal? E mesmo qualquer rasgãozinho assim, ó Já houve caso disso A pessoa não ganha o prêmio, ok? Só uma dica Vamos agora passar pra abelha Dourada Né? E essa raspadinha aqui Que consiste A gente raspar essas abelhinhas aqui E o símbolo que tiver aqui A gente vai completar aqui Essa linha aqui A linha que a gente Completar É o prêmio que a gente tem Essa aqui já está meia Raspada assim, pessoal Mas ela já veio assim Eu não importei Pronto Mas deixa lá Então vamos a isso Vamos ver aqui Vamos colocar uma raspadinha aqui de baixo Pra facilitar E vamos a isso Vamos ver aqui Quais são os nossos símbolos Os nossos dois primeiros símbolos são a estrela e o mel Temos a estrela Temos o mel aqui na terceira linha E temos a estrela na quinta linha E eu acho que é só É só Depois vamos raspar mais dois símbolos Temos o coração E o diamante Temos o diamante aqui na segunda linha O coração na terceira O diamante na cesta E só Isso Exatamente Vamos agora raspar mais dois símbolos aqui Temos as moedas As moedas e o colibri Temos as moedas e o colibri Temos o colibri na terceira linha O colibri na terceira linha E as moedas na segunda linha Isso Só isso Só isso Pronto Vamos raspar mais dois símbolos aqui Temos aqui o gato E a abelha Temos a abelha aqui na primeira linha Abelha Temos o colibri aqui Eu só tinha esquecido aqui Eu não tinha visto esse Temos a abelha aqui E temos o gato aqui De novo Essas raspadinhas Tem que tomar muito cuidado com elas Pessoal Que elas são meias Tá isso aí A gente vai não prestar muita atenção Vamos raspar mais um aqui Temos o arco-íris Temos o arco-íris na segunda linha Na quinta E na sexta linha Vamos raspar um símbolo daqui Temos a árvore Temos a árvore Temos a árvore na terceira linha Terceira na quarta Olha E assim vai se formando Pessoal Esse coração já tá raspado Já tá raspado Vamos raspar mais um aqui Que é o trevo Temos o trevo O trevo O trevo O trevo O trevo aqui na quarta linha E temos o trevo aqui na sexta linha Nos falta agora uma nuvem Se essa é uma nuvem tava bom Temos um Dois símbolos ainda pra raspar Vamos raspar De baixo Temos o que aqui A colmeia Temos a colmeia aqui Na primeira linha E temos a colmeia aqui Na sexta linha Portanto nos falta um símbolo pra raspar Que poderá ser as notas Pessoal Se for as notas Não teremos prêmio algum Mas se for a nuvem Temos um prêmio aqui Que não Se for o urso Temos um prêmio aqui E outro aqui E outro aqui Então o urso não fosse For o cão Temos um prêmio aqui Mas provavelmente Provavelmente Será Será as notas Pessoal E as notas E nessa raspadinha Portanto Não tivemos prêmio Ok pessoal Vamos conferir aqui Eu sempre gosto de conferir aqui Que aqui é onde tá as letras Temos a letra D ali E onde tá a outra letra É muito importante conferir as letras Pessoal Porque as vezes Aqui é a outra letra Que é H Temos o D e o H Que é importante Pessoal Nessas raspadinhas Grandes emoções Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deu seu joinha Se não for inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ah Lembrando só uma coisa Pessoal Gostaria de estar aqui Fazendo a menção No canal da Cláudia Gamer Que acabou de completar Os mil inscritos Agradeço Desde já a todos Ok pessoal É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau